Como vocês sabem, nenhum smartphone é perfeito e o Moto G8 Power também não é. E nesse vídeo eu vou contar pra você 5 pontos negativos que eu encontrei nesse aparelhinho da Motorola aqui, que tem bastante bateria, mas peca em alguns outros pontos logo depois da vinheta. Caso você não me conhece, meu nome é Luan, eu trago conteúdo de tecnologia aqui pro canal. Se gostar do conteúdo, lembrando pra você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra dar aquela força aqui pro canal, belezinha? Sempre que sair vídeo novo, você vai estar recebendo, ativando o sininho. Caso você queira comprar o Moto G8 Power, mesmo com os pontos negativos que eu vou falar aqui, vou deixar o link na descrição também, pra caso você queira. E caso você queira ofertas, nosso canal aqui tá com um grupo de ofertas já, então vou deixar o link na descrição, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, tá? O microfone que tá dando uma atrapalhada, mas vamos lá, vou começar falando do primeiro ponto negativo do Moto G8 Power, que é o seu slot híbrido, tá? Nós temos aqui, dentro da gavetinha de chip, nós não temos aquele slot que cabe dois sim e um cartão de memória junto, tá? Nós temos apenas aquele slot que cabe um chip e um cartão de memória ou dois chips. Aí a Motorola tirou, né? Porque, na verdade, o Moto G8, a linha Moto G, é praticamente a linha mais vendida da Motorola. E sempre vinha com slot triplo na maioria dos smartphones, eram pouquíssimos que vinham com menos que isso. Eles tiraram o chip aqui de dentro, tá? Infelizmente aqui, tiraram não, né? Cortaram ali pra você escolher. Tiraram essa opção sua de escolha na hora de você estar utilizando o seu aparelho com dois chips e um cartão de memória. Tudo bem que, hoje em dia, a gente não tá mais daquela febre de ter um chip de cada operadora pra ligar, tipo, meu pai tem Tim, eu ligo pra Tim. Minha mãe tem Vivo, eu ligo pra Vivo. Eu tenho que ter o chip de cada um. Isso já não acontece mais, mas muitas pessoas ainda utilizam chip pra quando o operador, um sinal cai, você ter a outra. E a Motorola resolveu tirar essa opção sua, caso você queira usar um cartão de memória. Caso o armazenamento de 64GB seja suficiente pra você e você não vai usar cartão de memória, o aparelho não tem pontos negativos. Mas caso você use, pode sim ser que você deixe de comprar ele por ter que abandonar um chip seu aí que tá cheio de contato, muitas pessoas têm, e acaba que é um ponto negativo pro aparelho. Na minha opinião, é mais um ponto negativo porque a linha Moto G, ela abrange praticamente todos os públicos. Então, sempre vinha com um slot triplo e a Motorola acabou arrancando isso daqui. E, na minha opinião, é algo muito útil. E eles retiraram. O próximo ponto negativo do Moto G8 Power foi um pouco de decepção pra mim porque, assim, ele tem o Snapdragon 665 como processador e, como processador, ele é um chipset que já vem com tudo incluso. Vem com Wi-Fi, vem com Bluetooth, vem tudo dentro do chip só. E o Snapdragon 665, ele já tem o Wi-Fi 5 GHz, que é aquele 5.8. E a Motorola, ela resolveu arrancar fora. Você procura ali no Wi-Fi, não tem disponibilidade de 5 GHz aqui. Eu não sei o motivo, gostaria que a Motorola falasse o motivo. Eu, provavelmente, vou mandar mensagem pra eles ainda perguntando porque retirou. Duvido que vão responder, mas eu vou perguntar. Porque a Motorola, ela retirou uma coisa que já era suportada pelo aparelho. Eu não sei o motivo, mas é um ponto negativo porque muitas pessoas, hoje em dia, usam 5 GHz por conta da alta velocidade, né? Aqui em casa, eu uso 5 GHz. Não vai tão longe quanto o 2.4, mas é mais velocidade pra você que tá aí dentro da sua casa. Não é uma diferença brusca se a sua velocidade de internet não passa de 100 MB, mas é uma função que já deveria vir no processador, que já tem no processador e que deveria ter vindo no aparelho. Então, na minha opinião, é um ponto negativo. E um ponto negativo, assim, bem moderado aqui, que a Motorola, ela capou o aparelho, né? Não sei se ela capou o desempenho dele. Eu vou fazer teste de jogos ainda. Mas o Wi-Fi ali, ele não tem os 5 GHz, incluso dentro do dispositivo. Terceiro ponto negativo do Moto G8 Power é um ponto negativo pessoal meu, tá? É a questão de sistema. Sistema, eu vou ser bem rápido nesse ponto, tá? Na minha opinião, é um sistema muito cru, não tem muitas opções. Ele traz somente o aplicativo Moto e traz o aplicativo Moto Audio, que é um aplicativo que eu achei bem útil, porque ele tem duas entradas e duas saídas de áudio, no caso, que é estéreo e ajuda um pouco no som, tá? Mas em questão de sistema, eu acho o sistema muito cru, muito sem funções e você tem que baixar tudo. Você quer alguma coisa diferente, você tem que baixar. E aí vai lotando aparelho de aplicativo que fica rodando em segundo plano, sem o gerenciamento e otimização que a Motorola poderia colocar nos aplicativos dela, tá? Ela poderia gerenciar novos aplicativos e colocar dentro do sistema e novas funcionalidades bem bacanas. Mas ela não faz isso. Na minha opinião, eu não curto sistema assim, porque diz, pra mim, na minha opinião, a empresa corta o custo na hora de produzir o sistema para jogar para o consumidor, mas ela não traz isso no preço final. Então, na minha opinião, não vale o risco aí de eu estar utilizando um sistema tão nu e cru que não tem muitas funções. Caso você gosta do sistema, eu já fui da época de gostar, tá? Caso você gosta do sistema, você pode estar comprando aparelho, tem um bom desempenho, é rápido, tá? Mas eu já gostei muito do Android puro, mas hoje em dia eu mudei o meu conceito. A gente muda as opiniões e é assim mesmo. Na minha opinião, o sistema não me agrada, mas caso você goste, não é um ponto negativo pra você. O quarto ponto negativo dele é um ponto negativo que não seria um ponto negativo, seria um detalhe do aparelho, vamos supor. Vamos dizer, né? Supor não. Deixa eu limpar ele aqui. Aqui na parte de trás, no sensor digitais, vou até pôr um take passando aí pra vocês terem uma noção de onde é, tá? Em volta do sensor digitais, ele é muito oco. Você bate assim, ó. É muito oco. Tudo bem que é plástico, mas embaixo não acontece, nas laterais não acontece, em cima não acontece. Somente em volta do sensor digitais. Eu acho que a Motorola deixou um pouco o oco em volta e isso na hora que você vai colocar o sensor digitais, na hora que ele vibra, ele dá uma sensação que tá alguma coisa vazia dentro do aparelho. É mais um detalhe técnico aqui do aparelho, tá? Não é ponto negativo, mas que eu tenho que trazer pra você. Duvido que alguém não vai comprar por conta disso, né? Mas eu trago pra você tudo que eu vejo do aparelho que pode incomodar você que tá assistindo aí o vídeo, tá? O aparelho de ponto negativo não tem muitos, tá? Foi até difícil produzir o vídeo aqui pra trazer pontos negativos, tanto que eu tô trazendo alguns detalhes só. Não é ponto negativo que... Nossa, o aparelho é uma porcaria. Não é assim. Só na questão dos 5 GHz aqui que eu achei que foi capado de propósito, mas eu não sei o motivo, então não dá pra mim julgar. E o quinto e último ponto negativo do Moto G8 Power é o seu desempenho geral, tá? O processador aqui incluso é o Snapdragon 665 e ele tem um desempenho legal, só que ele era legal em 2019, tá? Nós estamos em 2020. O aparelho, ele é bom, tem um processador legal, mas caso você gosta de jogar muito, gosta de fazer coisas bem pesadas, talvez ele não seja assim o mais recomendado pra você. Ele vai rodar no médio ali, baixo, vai rodar tranquilo qualquer jogo, mas se você requisitar um pouco mais dele, pode ser que ele não consiga dar conta do que você for fazer, tá? Por exemplo, se você jogar Ark, ele vai travar bastante na hora de jogar. Se você gosta de jogar PUBG, ele vai rodar ali no médio, tranquilo. Se você jogar no alto, eu acho que não roda no alto, se eu não me engano, mas se você jogar no máximo que ele suporta, vai ficar um pouquinho pesado, tá? Por conta da resolução da tela, por conta do processador já não ser tão novo e ele vai gastar bastante bateria, tá? O Snapdragon 665, ele tem um gasto de bateria um pouquinho excessivo, tá? Ele entrega bastante desempenho, mas em contrapartida ele suga bastante bateria. Na questão de desempenho, é esse meu adendo pra você. É um processador bom? É. Pro dia a dia? Muito bom. Pra jogos, mais ou menos. Pra você que quer fazer tudo no seu smartphone, talvez não seja o smartphone pra você, tá? É um aparelho legal, tem um bom processamento, pelo preço, vale muito a pena, mas de cinco pontos negativos que eu trouxe pra você, são esses daqui, belezinha? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E caso você queira comprar o Moto G8 Power igual a esse daqui, vou deixar o link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido, belezinha? Se quiser ofertas também, link na descrição do grupo no WhatsApp e no Telegram pra você não perder segunda a sexta-feira, belezinha? Muito obrigado por ter assistido, eu espero ter te ajudado. Tchau! Tchau!